oi pessoal bom dia todo mundo na paz de cristo e todos aí tem um bom domingo viu uma uma boa semana início de bom início de semana para todos e hoje eu tenho uma novidade para vocês e nós vamos ali agora estão escutando o barulho olha pois é vamos lá pessoal olha tá ouvindo essa é a novidade eu vou subir mais um pouquinho para você explicar para vocês ontem a gente foi almoçar lá no meu sogro como sempre né gente tá indo lá almoçar meu sogro na minha sogra e ele falou que tava sem coca ele tem lá só duas cocagem na época que a gente tava procurando ovo a dona iracildes encontrou mas a franinha aí com setenta e oito ovos e a fran deu para ela e ela chocou colocou para chocar mas não tirou todos só tirou acho que uns quinze agora ela só tem dois de predador como tudo morre e aí eu resolvi eu vou dar umas dez para ele vamos lá e aí e olha gente tá vendo chique né tá vendo eu peguei essas colocar gente ontem à noite e aí a gente tem colocar demais gente aqui ó tá vendo aqui não tem nenhum texto delas e e a gente vai essas coisas aqui a gente vai se desfazer delas que não tem como elas estão agora eu não queria nossa horta gente agora tá comendo tudo lá na horta e olha só você gosta de focar gosta do do canto delas pessoal muito em breve elas estarão botando e nós vamos procurar os ninhos eu a fran vamos buscar colocar minha sogra também que ela gosta e vamos procurar o ninho delas elas começam colocar agora em outubro outubro até dezembro né não até abril ou perdão outubro até abril pessoal a gente vai doar essas aqui mas a gente tem demais aqui a gente tem umas 120 cabeças aqui acho que não tem 30 e tal tá vendo umas 35 mais ou menos então ainda vai ficar bastante gente não vai eliminar elas todas vai só diminuir gente que tá demais demais comer na horta comendo tudo eu fiquei triste porque elas começaram a comer minha horta sabe eu os pezinhos de berinjela já tava grandinho ontem a gente chegou lá do meu sogro ela tinha comido quase todos aí eu fiquei triste faz dia que a fran pega para diminuir e eu não queria porque eu gosto de ver muita minha aquela cor muito incerta se estreia muito útil mas olha só ainda tem aqui ainda tem muito lá no gramado ali tem outras gente bando lá para frente e tem muito lá na horta bom misericórdia lá na hora tem que ir lá tocar enquanto tu pega aí eu vou lá tocar tá 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 E aí E aí Pessoal Deu o maior trabalhão, mas nós conseguimos pegar Todas as 10, ó Ali ficou só um pouquinho, um pouquinho entre aspas Mas ainda tem umas 20 ainda, tá E agora a gente vai ali levar Já o carro E eu vou tomar um banho em Marrafrã, que é o jeito que eu estou Todo cagado de bosta e de cocá Vamos lá Vamos levar para o meu sogro agora E aí Pai Tem um presente aqui para o senhor Corre Tá vindo E aí, pai Nessa caminhada toda Corre Para o senhor ver Tá ali o Edmilson Bem, rapaz Vamos lá Vamos lá, David Oi, pessoal Olha o cocá, pessoal Olha só, gente Cuidado que ela vai voar Vai voar Agora o David vai entrar ali dentro Nossa, David Olha os braços do Edmilson Tudo zunhado De cocá? De cocá Pai Ela vai voar, pai Mostra aí, pai Cuidado Tchau 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 Meu pai O meu pai trouxe a comidinha para ela O senhor gostou, pai? Hum Gostou das cocá? Tchau 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 Vem, Kira Vem, Mel E a água, pai Vai pôr a água Nique Pessoal, esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram aí Dê um joinha Compartilhe nas suas redes sociais E o senhor Amir Tá todo feliz, viu? Com as cocá Eu recebi 10 cocá Aqui de graça Um presente Que Deus me deu De bispo, meu gente E uma coisa Vai trazer mais umas 20 Não dizer Vai E a hora que eu Tem que estar tudo preto Ela não Difícil foi pegar Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí